Ah, e já foi, 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 segue lá lá, hein, ah, não, 110, 110, 110, 106, 30, meu jogo foi bugar aqui, véi, tá ali pra voltar, véi, tá ali pra voltar, eu acho que é ele, véi, meu jogo bugou, ah, ele ficou no avião, ele ficou no avião, só um ezinho que saiu na prancha, ei, não tá nem pra voltar, cara, eu queria ver ele, véi, ver se é o que lá mesmo, vou ter que fechar o jogo, véi. Tchau.